Salve, pessoal! Aqui é o Ferreste. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. E aqui nós estamos no cenário novo, estúdio 1, estúdio novo aqui do canal, beleza? Espero que vocês gostem, certo? Fizemos com o maior carinho aqui, pus um monte de referência aqui atrás, as coisas que entulham a minha cabeça, né? Eu tenho um pouco de coisas aí que vocês vão reconhecer. Mas hoje nós vamos falar da questão das armas, das balas, essa questão que o governo tanto adora falar, beleza? Então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa oportunidade aí, toca um joinha aí, se inscreve. Tem muita gente que assiste no celular, no rolê, no busão e acaba não se inscrevendo. Então se inscreve aí, que nós estamos chegando a 60 mil manos, minas e monas, certo? Mano, essa coisa da arma, pra falar a verdade pra vocês, eu nem queria gravar um vídeo. Eu tô fugindo desse vídeo já tem uma semana, tá ligado? É um assunto que me magoa muito. Eu tive várias experiências ruins com armas, tanto tendo elas, como sofrendo por elas, sofrendo por outras armas, tá ligado? Então todo mundo que acompanha um pouco da minha caminhada sabe que já tentaram contra a minha vida, tá ligado? Já pularam o muro da minha casa, armados, né mano? Já levaram amigo meu, tá ligado? Já assassinaram amigo meu. E eu já vi muita gente assassinada desde o começo, que eu fui pro Capão Redondo ali com 3 anos de idade. É um tema que me custa muito, mas eu vou dar aqui os meus dois vintens de opinião, principalmente pela vivência que eu tive com arma, tá ligado? Tendo uma arma, né mano? Chega um momento que você entra no ritmo do bairro e você fala, mano, o babuio tá louco, tá todo mundo a milhão. E eu quero deixar uma coisa bem clara, antes de alguém julgar o que eu vou falar aqui. Não pense que porque você tá dentro de um tipo de bolho, um tipo de cidade, um tipo de outra coisa, que é tudo igual, rapa, tá ligado? Cada bairro tem o seu ritmo, cada rua de cada bairro tem o seu fluxo, tá ligado? E até as pessoas pacifistas, muitas vezes, compram armas. Até as pessoas que são do bem, que pá, do bem, mas que são da caminhada certa, tem um momento que... Tem até um ditado que se fala muito aqui na quebrada, que é dizer, povinho mata também, tá ligado? Então, dependendo da situação, muita gente que compra arma, muita gente que morre pela arma ou que mata pela arma, é por medo, mano. Medo de ameaça, medo da família sofrer alguma coisa, medo de onde tá morando, tá ligado? Medo das tretas que você é envolvido. Então, eu queria deixar claro que aqui, eu tô falando de um outro universo. Se você tá na rua tranquila, se você tá num condomínio de boa, se você tá pra... Como hoje eu moro mais tranquilo, o meu universo já mudou um pouco, certo? Mas teve um momento que eu tive um tipo de arma, teve um momento que eu tive outro tipo de arma. E eu posso garantir pra vocês, mano, que arma é o tipo de negócio que você pode esconder no fundo de uma caixa, tá ligado? De, sei lá, de chumbo, dentro da casa da sua avó, velho. Quando você discute na rua, você não fala pro cara, eu vou dar um burro na sua cara. Você fala, eu vou dar, é um tiro na sua cara. Certo, se você tiver uma temperança, hoje a gente com entendimento melhor das coisas, você não vai falar isso pra ninguém, certo? Mas no calor e da emoção de uma briga, de uma discussão ali, quase tocando soco, você fala, mano, eu vou te matar. O cara fala pra você, eu vou te matar. Ou a mina, ou a Mona fala, eu vou te matar. Por que você fala, eu vou te matar? Porque você tem uma arma, tá ligado? A arma, psicologicamente, ela fica, pelo menos foi o que funcionou pra mim. Fica na mente, mano. Entendeu? Então, qualquer treta de trânsito, eu era milhão, não, você vai ver, irmão. Então, o cara vai ver o que, irmão? Então, vamos ver. Aí, o cara também ia fazer o corre nele, eu ia fazer o meu. Muitas vezes, dentro das quebradas, perante qualquer treta, até você fazer um corre pra arrumar uma arma, irmão, você já deu aquela sossegada, já deu ideia de você. Se você tiver os parceiros certos, que nem já aconteceu comigo, eles falam, irmão, sossega, calma, vai estragar a sua vida por causa disso aí, mano. O cara nem bateu no seu carro, o cara nem encostou, o cara te xingou e tal. Entendeu? O cara cuspiu no meu carro, mano. Isso aí você lava o carro e já era, mano. Então, a gente dá um passo pra trás. Agora, você ir podendo uma arma, uma arma mucosada dentro do seu carro, uma arma ali dentro da sua cintura. Como que é o governo agora? Duas armas, mais munição, mais arma. Rafa, arma é uma experiência muito negativa, mano. Tá ligado? Eu passei dentro da quebrada, várias experiências, né, como eu falei pra vocês aqui. Treta de trânsito. Uma vez eu tava dentro de uma quebrada, saindo com a minha esposa. Tá ligado? E o cara quase me fechou assim. E eu falei pra ele, não, você quase me fechou. Ele falou, então vai quase segurando. O cara puxou uma metralhadora israelense, irmão. Tá ligado? E eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, eu tô com a minha filha dentro do meu carro. Minha filha tinha dois anos dentro do carro. Tá ligado? Então, eu fui caçar assunto com o cara e tive que voltar atrás. É vergonha falar? Não é. Quem é de quebrada sabe que não é vergonha falar. Tá ligado? Que você voltou atrás. Tô vivão. Tô curtindo minha vida. Tô tendo tempo de ver minha filha crescer. As plantas que eu tô plantando crescendo. E os livros que eu tô escrevendo darem frutos também. Tá ligado? Não é vergonha. Trombei esse mano. Depois uma churrascaria. Ele esqueceu de mim. Ele esqueceu que ele meteu uma metralhadora na minha cara. Mas eu não esqueci dele. Passei batido. Fui lá comer meu churrasco e fui embora. Sabe por quê, irmão? Porque eu tô vivo. Eu aprendi a agradecer o dono de Davi. Eu podia ter morrido aquele dia. Foi a primeira vez? Não. Já aconteceu várias vezes. Tá ligado? Uma vez eu tava saindo da padaria. Isso é uma história que eu vou fazer agora no livro Demônio de Frankfurt. Que eu tô lançando junto com o Mutarelli. O Lourenço fez os desenhos desse livro. Então, eu tô mó feliz. É uma história que tá nesse livro aí. É uma história real. Eu tava saindo da padaria. 14 anos de idade. Tá ligado? Com o pãozinho ali. Tinha trabalhado o dia inteiro. Tinha entrado 5 horas da manhã na padaria. Eram 3 horas da tarde. Eu tava saindo. Peguei meu saquinho de pão ali. Tô indo pra casa. Parei no postinho que tinha em frente à viela. Um postinho de luz ali. De madeira. Tômo conversando. Passou um cara com a televisão nos braços. E eu olhei como todo mundo olhou. E o cara falou que você tá olhando, irmão. Eu falei, não. Não tô olhando nada, não. O cara falou que você tá olhando, mano. Eu falei, mano, eu não tô olhando. Acabei de sair da padaria. Tô com o pão. Caramba, você tá falando um monte. Aí não sei o que o cara entendeu. Você tá falando um monte, mano. O cara pôs a televisão no chão. Sacou um 38 e meteu na minha cara, mano. Só me meteu na minha boca porque eu não abri a boca, mano. Tá ligado? Mas ele meteu na minha cara. Meus amigos, tudo saiu voado. Eu olhando praquele 38. Eu vendo as balas dentro do tambor. Eu falei, mano, já era, mano. Já era. O cara, fala alguma coisa. Eu falei, não, mano. Desculpa, desculpa. E eu falei tanta desculpa, perdão, desculpa, que o cara... Ah, mano, sai fora daí. O cara desengatilou o bagulho, tá ligado? E foi pegar a televisão que ele tava carregando. Eu voltei pra casa em choque. Minha mãe me viu, né? Falei, mãe, o que foi? O que foi, filho? Eu falei, não, mãe, nada, nada. Fui dormir aquele dia. Nossa, só ficava vendo a imagem da arma, do tambor, mano. Passou uma semana. Os caras mataram esse cara. E esse cara era meu primo, rapa. Ele era meu primo. Se eles acreditam, se vocês quiserem, eu não conhecia ele e ele não me conhecia. Depois que ele morreu, eu falei, morreu, tá humano. Falei, tá humano de quem? Tá humano... Falei, putz, esse cara meteu uma arma em mim. Não, mas esse cara é seu primo. Qual o meu primo? Aí me explicaram que ele era meu primo de segundo grau, tá ligado? E que ele não sabia que eu era primo dele. Mas ele tinha essa vida doida. Ele era um cara muito amilhão, muito acelerado. E acabaram assassinando ele também, devido a alguma treta dessa, né? Tive outras experiências horríveis com arma. Tá ligado? Tive que ter arma na minha loja, uma época que a loja foi assaltada. E aí eu pensei, mano, eu tenho uma loja. Por que eu tô tendo arma na loja? Pro balconista ficar armado. Então, assim, em alguns momentos, eu tô sendo bem sincero com vocês, em alguns momentos eu entrei no ritmo do barato. Tá ligado? Sendo escritor, sendo poeta, indo em escola fazer palestra. E aí você entra no ritmo também. Então, eu entendo. Se em algum momento você tá do outro lado da tela, também teve desejo de ter uma arma, acha que é a arma de salvação, que é um gatilho que possa funcionar pra você. Rapa, a arma só traz desgosto. Esse governo, o que ele quer facilitando a arma, vocês imaginam só, mano. Tá ligado? Como você é tratado na rua, quando você tropeça em alguém. Imagina aquele cara armado, mano. Aqueles dois segundos de ódio, como eu já tive, como muitos de vocês aí já tiveram. Discussão familiar em casa, discussão na rua, com parente. Tá ligado? Quantos assassinatos acontecem em família aí, e o cara vai lá e mata a sogra, mata o cunhado e tal, por causa de treta, de um minuto. Se o cara parasse pra pensar, um minuto. Inclusive, tem um fator aí das grandes cidades, que é coligado com estresse. Quem souber mais disso, por favor, coloca aí no canal. Vocês sempre são mais inteligentes que eu. Eu sempre conto com vocês aí. Tem um fator, um estudo sobre isso. Aquela coisa que dá, não sei se é um DA, não lembro o nome direitinho. É uma sigla assim, DDA, alguma coisa assim. É um fator que dá. Ali, você tá na cidade, naquele calor, dirigindo e tudo, e pá, você explode. É um rompante assim que dá. E depois você, quando tá preso, ou quando você foi baleado, você fala, puta, mano, eu nem sei o que me deu. Me deu esse disparate, tá ligado? Já tem um estudo sobre isso. Eu já vi matéria sobre isso. E imagina você armado. A nossa população precisa se armar de cultura rápida, de educação, de amor ao próximo, tá ligado? Como eu tô tentando, muitas vezes, me melhorar. E eu vou falar a verdade pra vocês. Eu fiz esse vídeo aqui três vezes. E refiz ele, porque eu não queria deixar um vídeo forte com exemplos ruins de armas, exemplos ruins do que já aconteceu. Mas eu fui criado dentro de uma quebrada, que quando ainda era pequeno, eu ganhava miniatura de arma de metal, mano. Tá ligado? E de amigo, de tio, de tia, que me dá, falava, ó, isso aqui é um presente. Tava lá Rossi, Taurus, nas miniaturas, mano. Pra gente ter uma memória afetiva com aquilo. Tá ligado? Eu fui criado dentro de uma quebrada, que o cara chegar na sua casa dele e mostrar uma arma, era status, mano. O cara falou, ó, seu tio tem uma arma, olha que dá a arma da hora do seu tio, olha a arma da hora do seu primo. Entendeu? Então, era uma coisa valorizada. Tá ligado? Era uma coisa que a gente, como tava dentro de uma favela muito debilitada, com muitas tretas, pé de pato, ladrão, pá, nem tinha bagulho de polícia, né? Muito, né? Como é hoje, né? Hoje é o inimigo principal, principalmente os maus policiais aí, né? Tem que falar assim, né? Mas, antigamente, eram os pés de pato, os ladrões que podiam pular na sua casa, e todo mundo tinha medo, todo mundo queria se armar. Mas eu tive muitas experiências ruins com armas, tá ligado? Sorte que eu nunca cheguei a matar ninguém, a atirar em ninguém, nunca tivesse a coragem, acho que eu ia morrer e não ia conseguir fazer isso. Mas eu vi amigos meus sendo assassinados, eu perdi muita gente importante, entendeu? E quando você vê o governo fazendo isso, cara, num momento que as pessoas estão passando fome, que as pessoas, você vai entregar uma cesta básica, a pessoa fala, porra, mano, não acredito que eu vou receber essa cesta básica esse mês, eu não consegui pagar nem minha luz, vão cortar minha luz. E aí o cara quer liberar arma, quer liberar munição, mano, munição nesse país tinha que ser numerada, mano. O cara vai dar um tiro em alguém, ele tem que saber que ele vai ser identificado, mano. O cara vai atirar num pombo, ele tem que saber que alguém vai pegar aquela bala e vai denunciar ele, tá ligado? E não, mano, o bagulho é a moda caralho. Se já tá ruim, do jeito que tá, você imagina as pessoas armadas, mano. Você acha que a gente, o nosso povo, de verdade, vocês acham, comenta aí embaixo, por favor. Eu sei que tem muita gente de classe A, B, não sei o que, rico, classe média, que tem arma também, tá ligado? Essas armas geralmente estão nas casas deles, não estão nas ruas. Pense também, mano, na questão do MST, na questão dos espaços de garantia de acampamento, como vão ficar, tá ligado? Então, é muito triste. Eu sei o que esse governo quer. Esse governo quer pregar o caos, tá ligado? Ele quer que um cara saia na rua, mata três, quatro pessoas, para ele instaurar um Estado. Faz tempo que eles querem instaurar uma ditadura, um barato, vocês estão ligados no que eu tô dizendo? Entendeu? Então, é muito de serviço, mano, tá ligado? É muito de serviço. Vamos fazer a nossa parte, rapa. Manda para o seu vereador, seu deputado, seu senador, manda lá um comunicado. Ó, a gente não quer isso, a gente quer o contrário disso. Então, a gente não vai votar em ninguém da bancada da bala, em ninguém que tá defendendo isso, sendo evangélico, da Umbanda, do Hindu, não sei de onde. Se votou a favor disso, a gente é contra, mano. Vamos usar o nosso poder de voto, vamos usar o nosso poder nas redes sociais, mas, principalmente, vamos usar os nossos argumentos na rua também, Provando para as pessoas que a arma não leva a lugar nenhum. Eu tenho lá alguns amigos que falam, não, não é a arma que mata, é o cara que pega a arma, que é despreparado. Se vocês acham que o nosso povo tá preparado, tá ligado? Mal, mal a gente consegue na escola reclamar de um diretor e não se alterar. Quantas vezes eu já vi, o pai vai lá, a diretora ou a professora vai falar, a real, o cara se altera. No meu próprio projeto social mesmo, o cara já se alterou, falou, se eu tô armado aqui, eu falei, o que? Você tá lá? Irmão, mas tô cuidando da sua filha. Você tá falando pra mim, se você tiver armado aqui, você ia tentar contra a minha vida dentro do projeto social. Irmão, isso aqui é um lugar de paz, tem um quadro da sua filha pendurado na minha sala, mano. Tá ligado? Pelo amor de Deus, todo dia eu vejo o horário que sua filha come. Olha onde chegou o limite, irmão, se eu quero tentar contra a vida de uma professora minha aqui dentro, contra a minha vida aqui dentro. Então, a gente enfrenta situações, rapaz, que a gente pode remediar, se a gente não está com aquilo. Andar armado é igual concorrer pra político. Uma hora você vai fazer merda, tá ligado? Não é todos políticos que são corruptos, mas a maioria que concorre é pra poder fazer merda mais pra frente, ganhar, enriquecer, roubar os outros, tumultuar, votar pra projetos absurdos como esse aí. Tá bom? Então eu queria deixar esse testemunho aí, mano, que como morador de periferia de 40 anos, que eu morei no Capão, 40 anos, agora eu tô em Tapicilica, do ladinho, né? Mas sempre tô no Capão também, fazendo as minhas coisas, indo na ONG, na loja, 40 anos dessa vivência, eu posso te garantir, mano, tá ligado? Que mais vale você passar por um cara que fala, deixa quieto. Você passar por uma mina que fala, deixa quieto, vou pra minha casa. Agora, perante essa liberação da arma, talvez não dê pra gente deixar quieto. Talvez a gente vire as costas, seja avaliado, porque vai estar muita gente com arma, né? Tá bom? Veja aí seus comentários também, Rapa. Deixa o seu comentário aí, por favor. Se inscreve no canal, e se você puder, se você tiver condição, participa da campanha do Apoia-se, que ajuda a manter aqui, agora a gente tem o próprio cenário, tem as iluminação, pá. Ricardo, sei que eu venho aqui hoje fazer a direção da luz, tá bom? A ideia é melhorar o canal pra vocês cada vez mais. A gente tem que jogar na contraformação desses caras, senão a gente tá perdido. Axé na caminhada. Tamo junto, Rapa. Tchau. Tchau.